O projeto é muito feliz Presta atenção nessa lenda aí O vídeo mostra tudo aí pra vocês, vamos ver Meu dia fica lindo quando escuto sua voz Me acalma, me enlouquece com seu jeito E eu só penso em nós Seu sorriso me conduz pro paraíso que eu quero morar Olhos lindos que iluminam mais que o sol Pra sempre vou te amar Olhos lindos que iluminam mais que o sol Pra sempre vou te amar Então não esquece Lá no futuro vou estar com você Olhos lindos não dá pra esconder Meu desejo é ficar contigo Então não esquece O projeto é ser feliz Eu e você, coração pede bis Eu canto e você me encanta Palavras da alma, coração é quente Então não esquece Então não esquece Lá no futuro vou estar com você Olhos lindos não dá pra esconder Olhos lindos não dá pra esconder E você me encanta Palavras da alma, coração é quente Olhos lindos não dá pra esconder Olhos lindos não dá pra esconder